3, 2, 1, gravando. Essas aqui são minhocos sul, que são minhocas bem grandes. Música Olá, bem-vindos ao nosso canal O Carrapato e a Mosquito. Tudo joinha com vocês, tudo tranquilinho. Estão curtindo nossos vídeos. Não, curtindo mesmo, é sério. Vou clicar aqui no... É sério, se você faz isso, o YouTube divulga mais os nossos vídeos. A gente está com muitos inscritos porque vocês estão nos ajudando. Então, muito obrigado por curtir, compartilhar e divulgar os nossos vídeos aqui no YouTube. Bom, fizeram uma pergunta para nós. Para fazer um vídeo sobre anelídeos, sobre as minhocas. Já tem um vídeo aqui no nosso canal sobre as sanguessugas, que também é um tipo de anelídeo. Se alimenta de sangue, por isso o nome é sanguessuga, que é o irudina. Existem as nereis, que são as poliquetas, mas só lá no oceano. E aqui na Amazônia, onde eu estou agora, nesse ambiente úmido, que a gente pode observar que aqui atrás tem um pouco de água. Nesse ambiente úmido, você vai encontrar com facilidade as minhocas. Aqui na nossa região, na Amazônia, é conhecida como a Minhocossu. Mas a Minhocossu não é a maior do mundo. As maiores do mundo são lá da Austrália. Elas podem chegar a 3 metros de comprimento. Imagina uma minhoca com 3 metros de comprimento, gente. É muito grande. É sério, é gigante. Marca aí 3 passos longos para você ver o tamanho que é 3 metros. A nossa, que é a Minhocossu, ela é espichada. Pode chegar facilmente a 1 metro de comprimento. Elas são bem grandes. Mas vamos lá andar e procurar as minhocas aqui na selva amazônica. Mas para isso, eu vou ter que andar bem rente ao chão para poder encontrá-las, ok? Então, vamos lá. Vamos virar a câmera. Você nunca, jamais, deve colocar a mão debaixo de folhiço. Principalmente na floresta. Olha só o que nós temos aqui. Uma aranha. Não sei se é visível aí, mas eu vou tirar a câmera para vocês. Está vendo? Se eu tivesse colocado a minha mão debaixo das folhas, eu ia ser picado por uma aranha. Nunca, jamais, vai colocando a mão debaixo de entulho. Porque aranha, escorpiões, cobra, fica debaixo desse colhiço. Ok? Então é bastante cuidado. Deixa eu posicionar a câmera no outro pé. Bom, eu estou procurando a nossa minhocosu. São as minhocas, mas... Às vezes a gente ficou... É, nem uma minhoca. Mas eu encontrei formigas. Olha que linda, essas formigas saúva, transportando as folhas. E claro, se elas encontrarem minhocas, elas podem atacá-las. Ai, ai. Sente aí. Bom, esse era o nosso vídeo sobre as minhocas. Ué, mas cadê as minhocas? Estou brincando, gente. Ai, ai, ai. Elas estão aqui, ó. Será que eu falo para vocês que eu passei na caça e pesca e comprei as minhocas? Ou eu achei elas aqui? Bom, enfim, estou brincando, gente. Ai, meu Deus do céu. Dá medo mexer nessas minhocas. Olha o tamanho da minhocosu, hein. Deixa eu mexer no zoom aí. Essas aqui são minhocosu. Que são minhocas bem grandes. Elas são utilizadas na pesca. Que é a sua principal importância econômica. Mas o húmus, que é as fezes da minhocas, é utilizada para nutrir as nossas plantas. Tem gente que usa ela como adubo. É fundamental aqui na natureza, na floresta. Tem vários nutrientes que ela coloca no solo. Como nitrogênio, fósforo, ferro. Então ela auxilia com as suas fezes a depositar aqui no solo da floresta esses nutrientes para as plantas poderem crescerem fortes e nutritivas. Então o húmus, que é as fezes da minhoca, são extremamente importantes. E a morfologia dela? Ela é um anelídeo. O corpo dela é cheio de anéis. Ela tem algumas cerdas que ela utiliza como órgão sensorial para sentir as vibrações do solo dentro da floresta. E deixa eu aumentar o zoom. As minhocas têm anéis. Por isso o nome anelídeo, corpo com anéis. Eles não têm vértebras, são invertebrados. Claro que você já sabe disso. Mas ela tem aqui, na parte frontal, que seria a cabeça dela, ela vai ter uma boca. Essa boca é uma proboste eversível. Ela abre e fecha essa boca dela. Ela não tem olhos, mas ela tem um órgão sensorial, que ela sabe se é dia ou se é noite. Porque ela sai para se alimentar, ou no solo da nossa floresta, principalmente à noite. Porque é menos quente. Se ela sai durante o dia, ela pode desidratar e pode morrer. Ela tem esse órgão nessa região, então ela vai saber se é dia ou se é noite. Os animais se alimentam dela, então nesse momento à noite ela é predada facilmente. E ela tem aqui na região próxima à cabeça dela, ou próxima à frente, uma região que não dá para a gente ver, que é o clitelo. Essa parte é a parte reprodutora da nossa minhoca. É aqui que vai estar a parte masculina e feminina. Elas são hermafroditas, ou seja, a mesma minhoca tem os dois sexos. Para se acasalar, ela precisa de uma parceira. Ou seja, as duas minhocas, ao se acasalar, as duas vão estar fertilizadas. Essa aqui vai ser mamãe e vai ser papai ao mesmo tempo. Essa vai ser mamãe e vai ser papai ao mesmo tempo. Impressionante. E claro, ela tem um corpo longo, que é o intestino, e aqui no finalzinho vai ter o ânus dela. que ela vai excretar o húmus que nós conhecemos, que são as fezes dela. A minhoca não come terra, gente, como muitas pessoas acreditam. Elas se alimentam de matéria em decomposição. Uma madeira podre, ou essas folhas em decomposição, que é muito rica em nutrientes para ela. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as minhocas aqui da Selva Amazônia. Não esqueça de curtir, compartilhar e divulgar os nossos vídeos, hein? E tem gente que come minhoca, tá? Isso aqui é uma fonte de proteína. O pessoal que vive ou se perde na floresta, se eu encontrar uma minhoca dessa, eu comeria sim, tá? Porque ela é 98% proteína. Se tirar o intestino dela, o restante é tudo músculo. Então ela é uma fonte de alimento para os seres humanos. Ela é utilizada para fazer farinha. Em alguns locais do mundo, eles utilizam a minhoca para fazer farinha. E elas são extremamente nutritivas. Olha aí, legal nessas duas minhocas sul. Anelidio. Tchau, tchau minhocas. Eu vou devolver vocês para a floresta, tá bom? Forte abraço. Olha aí a imagem de drone onde eu estou agora, hein? Tchau, pessoal. Pessoal, eu já falei para vocês curtirem e mostrar nossos vídeos para as crianças. Elas adoram coisas sobre bichos. A avicularia rufa, né? Essa é a antiga avicularia jeruenses. Olha aí que bonitona, hein? Tchau. 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 Tchau.